Chegou a hora! O Rio de Janeiro é o nosso orgulho, tem a honra de apresentar Marcelo Trindade do Partido Novo, chegando para revolucionar É 30, é 30, é 30, pode crer, o Rio de Janeiro como tem que ser Trabalho, segurança, honestidade, Trindade é governo de verdade É 30, é 30, é 30, pode crer, o Rio de Janeiro como tem que ser Trabalho, segurança, honestidade, Trindade é governo de verdade É 30, é 30, é 30, pode crer, certíssimo o Rio de Janeiro como tem que ser